O Conselho Europeu aprovou a criação de um fundo de solidariedade destinado à Ucrânia. Já esta manhã foi anunciado um acordo para que os Estados Unidos forneçam gás natural à União Europeia. É mais uma forma de sancionar a Rússia pela invasão à Ucrânia e também de aliviar as preocupações em torno da crise energética no velho continente. Esta manhã, Joe Biden e Ursula von der Leyen anunciaram que chegaram a um acordo para o fornecimento de 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito ainda este ano. Estamos juntos para reduzir a dependência da Europa da energia russa. Putin usou os recursos energéticos para coagir e manipular os países vizinhos. É assim que ele funciona. Usou os lucros para alimentar a máquina de guerra. Por isso é que anunciei no início do mês que os Estados Unidos proibiram todas as importações de energia russa para deixar claro que não vamos subsidiar esta brutal e injustificada guerra contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos comprometeu-se ainda a aumentar o fornecimento de gás natural à União Europeia para 50 mil milhões de metros cúbicos anualmente até 2030. Mas, para isso, os Estados-membros terão de criar mais infraestruturas para armazenar este bem. Joe Biden marcou presença no primeiro dia do Conselho Europeu, que contou também com uma nova mensagem do homólogo Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano desceu críticas a alguns países da zona euro por se mostrarem reticentes na ajuda à Ucrânia, como a Alemanha. Por outro lado, elogiou a Polónia e a Bulgária. Quanto a Portugal, o líder da resistência referiu que está próximo das expectativas. Os Estados-membros aprovaram no final a criação de um fundo solidário destinado à Ucrânia para ajudar nas necessidades mais imediatas. O presidente norte-americano segue agora para a Polónia para uma visita às regiões na fronteira com a Ucrânia.